Boa noite a todos, meu nome é Marco, eu sou trabalhador da casa, tarifeiro, que a paz, a luz do nosso mestre esteja conosco, nos abençoando, nos protegendo agora e sempre. Eu convido vocês a fechar os olhos para a gente fazer a nossa elevação inicial. Então vamos nesse momento, acalmando os nossos corações, procurando o melhor lugar no nosso assento, vamos deixando aqueles problemas que estamos afligindo nesse momento, lá fora, de modo a silenciar as nossas mentes, para que possamos entrar em comunhão com o Pai Maior. Hoje nós somos os escolhidos da noite e como os escolhidos nós merecemos esta pausa de estar somente com os assuntos divinos em nossos pensamentos. Desta forma nós vamos saudando o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual, esse companheiro que nos acompanha todos os dias, todos os momentos, sempre nos intuindo nos melhores pensamentos, nas melhores decisões, basta que possamos ouvi-lo. Juntos nós vamos até a nossa Mãezinha Nazaré, Mãe de Jesus, que nos abraça, quando nós pedimos em nossas orações, nas nossas aflições, nós pedimos socorro a ela e com certeza ela sempre dirá, filho eu estou aqui, obrigado Mãe querida por nos abraçar confortavelmente e por nos acompanhar na nossa caminhada em direção ao Pai. Todos juntos vamos em direção a Jesus, o nosso Mestre Maior, nosso Divino Celestial, Mestre do Amor e da Luz com o Seu Evangelho. Obrigado, Mestre, pelo Teu Evangelho de Luz e de Amor, mas principalmente obrigado pelos Teus exemplos dados aqui na Terra. Obrigado por ser o nosso exemplo de vida a ser seguido. Obrigado por nos acompanhar e por nos envolver todos os dias. E todos juntos nós vamos em caminhada em direção ao Pai. Ajoelhados espiritualmente diante do Pai, agradecidos que somos, nós te damos graças, Pai, por mais este dia de vida, por estarmos aqui reunidos em Seu nome, que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger, que todos aqui possam encontrar aquilo que aqui viemos buscar esta noite. Que o mentor espiritual, que o anjo da guarda possa nos abençoar, me abençoar nas palavras proferidas, para que entre no coração de cada um, encontrando terra fértil para o florescimento. Obrigado, Pai, por tudo o que somos, por tudo o que sabemos. E obrigado também por nos dar ferramentas, por nos dar o Teu Filho como exemplo, para aprender aquilo que ainda não sabemos. E de encontro a Ti, Pai, nós Te agradecemos com a prece. Pai nosso, que estás nos céus e em todos os corações, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em nenhuma tentação. Livra-nos de todos os males e principalmente de praticá-los. Pois a Ti, Pai, pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa de amor, de oração. E hoje o nosso Evangelho da noite é sobre a parábola do semeador. Jesus contava, pregava a sua palavra através de parábola. Então, parábola seria histórias contadas a partir da vida dos povos da época de Jesus. Jesus sempre iluminado, inteligente como foi, ele escolhia a vida do cotidiano para passar a mensagem a todos. As religiões da época eram religiões que cultivavam o exterior. E Jesus trazia para a gente exatamente o que importava seria a parte interior. Então, ele pregava, ele contava as histórias, porque o povo ainda não estava preparado para receber tudo aquilo que ele queria, que ele precisava passar. Então, ele escolhia as rotinas do povo da época para contar as suas passagens. Estes são os significados das parábolas, tá bom? Vamos, então, a parábola do semeador. Ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 5. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao redor dele uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou todo o povo estando nas margens e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Então, aqui, nós já vamos assim, prestando atenção no que conta a parábola. A parábola, ela vai falar durante a passagem, em outros evangelhos também, porque essa parábola foi contada por Marcos, por Mateus e por Lucas, eram coisas constantes do Novo Testamento. E... Ele... Onde ele se reunia, ele passava muito amor. Então, em todo lugar que ele iria, ele reunia aquele multidão de gente. Então, a gente precisa prestar atenção. Que ele, quando ia contar uma história, ia fazer uma pregação, ia ensinar as boas novas ao povo, ele irradiava amor e ali aquele monte de gente circundava ele. Então, Jesus sempre que pregou, pregou para uma multidão de gente. E aqui, nessa primeira parte que fala, naquele mesmo dia, Jesus tendo saído da casa. Então, assim, ele saiu e a gente fica pensando assim, o que está faltando para que eu saia? Então, nós temos, tendo Jesus como exemplo, a gente precisa identificar dentro dos nossos corações aquilo que está nos aflingindo e precisamos sair. Então, as parábolas, elas têm esse sentido. Veja que, se a gente ler a parábola, dependendo da nossa condição moral, isso não é maior ou menor, não rebaixar ninguém, mas cada um tem uma condição moral. Sim, cada um já aprendeu algumas coisas, porque já passou por aqui muitas vezes, mais do que outras pessoas, uns ficaram quietinhos no seu lugar, naquela área de conforto, enquanto outros saíram para colher as sementes. Então, é natural que um saiba mais, o saiba menos. Então, ele pregava através de parábola e assim, quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvido de ouvir, que ouça. Então, as parábolas têm essa conotação. E essa parábola do semeador é uma parábola que é tida como a parábola das parábolas. Porque ela vai indicar para a gente quatro semeaduras que relatam a condição moral do homem. Tá bom? Então, vamos começar a parábola. Aquele que semeia, saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Então, nessa primeira parte, o semeador saiu a semear. Quem era o semeador? Nesta parábola, Jesus. O que ele semeava? A palavra de Deus. Então, o que seria a palavra de Deus? Ora, a gente vai comentar algumas coisinhas assim. A palavra de Deus, Deus não quer que a gente saia distribuindo palavras de baixo calão, palavras ofensas, maledicência. Não quer que a gente construa, participe, execute guerras. Não quer que a gente faça maldade para os outros, que a gente cultive o orgulho, o egoísmo, os vícios e defeitos que nós temos. Então, tudo ao contrário disso, é o que Jesus semeava, é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus que Jesus semeava, ele dava para a gente o conceito de que a gente deveria interiorizar isso. Então, o que estaria embutido na palavra de Deus? A fé, o amor ao próximo, né? Então, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E é dentro das relações humanas, das experiências humanas, que a gente vai aprender a amar as pessoas. Então, Jesus quer que a gente estenda a mão para o nosso próximo. É quem que é o nosso próximo, né? É o marido, a esposa, o irmão, o filho, o vizinho, um primo, um tio, uma tia, enfim. São aqueles que é ao nosso redor, né? Então, Jesus semeava as palavras de Deus e Deus quer que a gente faça isso. A parte, na época, dos cultos exteriores, cultivavam deuses, cultivavam dogmas, tinham experiências fora da alma. E Jesus estava explicando para a gente, ensinando a gente que o que interessa é você sentir a experiência do outro. Então, era isso que Jesus ensinava para a gente, né? O amor, a fé, praticar a caridade. E junto com tudo isso, ir abandonando aquele homem velho que Moisés ensinou para a gente lá no Velho Testamento, tão importante naquela época. Hoje, a gente precisa abandonar aquele homem velho, né? E se transformar no homem novo. Nós temos um modelo para isso, Jesus. Temos o Evangelho. Temos o Evangelho no lar. Temos os cursos de escola. Tudo para a gente poder se aperfeiçoar. Cada um, né? Eu não digo só no Espiritismo. Tem no Catolicismo. Tem nas Assembleias. Tem no Budismo. Enfim, não importa a religião. Deus é um só. O caminho que vai fazer a gente chegar até Deus é aquele que vai nos transformando interiormente. Nos fazendo uma pessoa de bem. Porque para onde a gente está indo, só entra, quando nós tivermos lapidado, todos os nossos vícios e defeitos. Então, quando Jesus fala, voltando para a parábola, quando Jesus fala que algumas sementes caíram ao longo do caminho, ali naquela época, eram as terras pisadas, né? Então, a pessoa pisa na semente, vai florescer porque está ali e vem um pássaro e come. O que é isso? A gente ouve, vamos comparar com o nosso corpo humano. Então, a semente bate na pele, a gente não dá atenção porque a nossa condição moral ainda não nos permite identificar o que é fé. Eu até sei, mas serve para o outro. Para mim, não. A gente sempre pensa assim, né? Então, a gente ouve a palavra, mas antes que a gente crê na semente que nós vamos colher, vem alguém e nos tira. Que em Mateus diz que é o diabo, né? Então, assim, ele não nos deixa, por quê? Porque nós não temos condição moral ainda para absorver a palavra. A segunda semente, uma outra, caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceu porque a terra onde estava não tinha profundidade, não tinha raiz. Eram pedras, poucas terras na superfície, mas não tinha raiz. Veio o sol em seguida e a queimou. E como não tinha raiz, ela secou. Então, o que Jesus quer dizer com isso? O que a parábola quer dizer com isso? Nós vemos a palavra com entusiasmo. Então, estamos ouvindo a palavra. É muito legal. Nossa, é isso mesmo que eu queria. Puxa vida, era isso mesmo, olha, era isso que estava me faltando. Aí, eu saio ali na rua, encontro um amigo. Cara, você viu aquela vizinha lá? Como ela é malvada. Não tira o carro para a gente sair e começa a falar mal da vida dos outros. Então, é assim. Essas sementes ali onde tem pouca terra, não cria raiz. Ela até floresce, mas vem o sol e queima. O sol, quem que é? São essas pessoas que vêm e tentam nos tirar a semente que já foi colhida a princípio. Então, Jesus, através dessa parábola, nos diz assim. Não adianta a gente se iludir com a primeira palavra. A gente tem que ter terra fértil para florescer. Uma outra caiu nos espinheiros e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Então, essa terceira semeadura, parte das sementes que o semeador estava semeando, caiu em terra, terra boa. Só que com espinho. Então, o que quer dizer com isso? Quem são esses espinhos? São as provas, os defeitos e vícios dessa nossa vida aqui. A materialidade, a riqueza que a gente vai em busca. Riqueza não, a ganância, desculpa. A ganância em busca da parte material, pensamentos observados, a maledicência, a prática de orgulho e de egoísmo, vaidade absurda. Então, tudo isso, quando a gente começa, a gente até recebe a semente, floresce dentro da gente, mas junto com a gente, aí começa essa parte que ainda a gente não consegue controlar. Então, quando essa parte vem, a gente acaba dando, ainda não tem a condição moral para poder afastar essas vicissitudes da vida, que a gente está aqui para combater isso. A gente reencarna e desencarna cada vez que a gente tiver um pouquinho melhor e a gente vai trabalhando para que a gente possa, um dia, já não pensar mais dessa forma, não deixar que esses espinhos atrapalhem mais a gente. Tá bom? Mas, invariavelmente, a gente ainda passa por essas provas, por expiações, deixa ainda essa parte dentro da gente, para uns pequenas, para outros um pouquinho maior, mas acaba tirando da gente aquela fé, estremece a gente. Enfim, uma outra caiu em terra boa, terra firme e deu os frutos. Alguns grãos rendendo 100%, outros 60% e outros 30%. Então, a última parte da semeadura é em terra boa. Mas aí fala, poxa, por que um fruto, uma semente dá 100%, por que outras dão 60%, por que outras dão 30%, porque depende da condição moral de cada um. Então, um recebe a semente e consegue desenvolver, já dá fruto. Inclusive, a parábola, eu estava explicando para vocês no começo dela, que ela é importante porque ela nos remete a que tipo de terra fértil somos nós. Mas ela também nos remete, porque ela, assim, cada vez que você lê a parábola, e cada vez que a gente lê a parábola, se a gente lê o ano que vem, nós vamos estar um pouquinho melhor do que a gente está hoje. Nós vamos ver outros pontos de vista dentro da parábola. Então, assim, cada vez que a gente vai evoluindo, a gente vai frutificando mais. Então, hoje, por exemplo, a gente já não chuta mais cachorro. Ah, mas que absurdo, você chutava cachorro? Talvez essa encarnação não, talvez esse dia não, mas há tempos atrás sim. Há tempos atrás a gente matou gente, a gente decapitou, a gente enforcou. Tudo isso a gente já passamos por isso, né? Hoje não. Hoje a nossa condição moral não permite mais isso. Isso é uma evolução. Então, por que que uns dão 100%? Porque uns já tem o coração puro. Totalmente puro. Ah, você pode me dar um exemplo? Chico Xavier, Mário Tereza de Calcutá. São pessoas que já tem o coração puro e conseguem render 100%. E os 60%? É aquele que ainda tem aquela pontinha de parte material, aquela pontinha ainda de orgulho, de egoísmo, né? Ainda não consegue perdão, que isso é muito importante. O perdão corrói a vida da gente. O perdão traz doenças, traz mágoa e estagna a nossa evolução. Então, assim, a gente precisa todos os dias trabalhar em perdoar. O perdão é uma questão de costume, né? Ah, mas eu já nasci assim, eu sou assim, eu não consigo perdoar. Engano, gente. Porque assim como a semente na lavoura, quando o agricultor, hoje não, né? Porque hoje nós temos tecnologia, mas antigamente, quando o agricultor, ele semeava, inundava, porque primeiro ele semeava, depois vinha o arado, né? Para que que vinha o arado? Para remexir as sementes, e saber por que que não frutificou, para ver se mete, elas frutificam, né? Imaginem vocês essa, né? Essa, como é que eu vou dizer? Esse arado, essa foice passando na terra, imagina essa foice passando dentro de nós, que são as dores, são os conflitos internos, né? Porque invariavelmente, invariavelmente não, é uma lei natural essa, né? Se você não quer evoluir, você não, aquele que fala, não vou perdoar porque eu sou assim, engana, porque vai vir a foice da vida aí, que é uma lei natural, e vai fazer você evoluir, né? Porque ninguém, ninguém fica parado, a gente não retroage, né? Na encarnação, a gente nunca vai desaprender o que dentro do coração, dentro da moral, nós já temos. Mas, mas a gente é impulsionado, sim, se a gente estagnar. Então, é melhor aprender pelo amor do que pela dor, né? Mas, se você não for pelo amor, a gente vai pela dor, né? Pois é que eu falo nós, né? Então, então sim, Então, realmente, a gente dá frutos, uns dá 100, uns dá 60, uns dá 30, né? Mas, Marco, quem não dá fruto nenhum? Quem não dá fruto nenhum vai ser punido por Deus? Não. A gente trabalha todos os dias, Deus nos abençoa com um dia novo, e com Ele vêm novas oportunidades, né? Com Ele vêm outras chances da gente poder se transformar. Porque o que Deus quer de nós é que a gente sempre esteja propenso a ser generoso, a ser caridoso, a perdoar todos os dias. Essa é uma coisa que a gente precisa aprender o mais rápido possível. O perdão, ele é muito difícil, mas, a gente, enquanto a gente não pagar o último cêntio, diz o Evangelho, a gente não avança, né? Então, a gente já está aqui, olha tudo o que nós estamos passando, né? Num planeta onde tem guerras ainda, onde se matam pessoas com mísseis, né? Nós já temos o primeiro passo, nós estamos aqui dentro de uma casa de oração, nós já temos alguma, nossa terra já é uma terra boa, já é uma terra fértil. Agora, 100%, a 60%, a 30%, que seja um por um, já é um começo. Por quê? Porque se eu já estou rendendo um por um, se amanhã render dois por um, eu consigo ficar com um para mim e estender o braço, estender a sua mente, e já consigo semear para outras pessoas também. Olha que importante. Então, o importante desta parábola é que a gente possa entender hoje qual é a terra que nós temos dentro de nós, quanto nós estamos moralmente evoluídos e buscando melhorar aqui nesta encarnação, né? Não deixemos para depois, né? É tão importante a gente estar de carro, o outro fecha a gente, a gente buzina, xinga. Vamos parar, vamos tomar decisão nos 10 segundos quando acontecem as coisas. Porque são nesses 10 segundos que a gente faz as maiores besteiras do mundo, né? Então, acontece alguma coisa que te contrariou, que te... que te trouxe conflito, que te aborreceu? Para, pensa, Pai, Jesus amado, o que você faria nesse momento? A hora que você falar isso, você olha para a pessoa, olha, desculpa, nem que não seja culpa sua, ele já vai te... já vai te... receber com outra... de outra forma, né? E quando você propor o perdão, você já começa a mudar o mundo. Por quê? Porque dentro de você, você já começou, já iniciou a mudança. Então, esta parábola é riquíssima, né? Eu convido vocês depois a ler essa parábola e tirar as próprias conclusões, porque você vai olhar de forma diferente, né? Uns podem perguntar, mas Marco, o semeador era... era bobo? Era tapado? Ele não sabia qual era terra fértil? Não. A própria parábola nos ensina que a semeadura foi feita para todo tipo de terra. Ou seja, a semente de Deus, a palavra de Deus vem para todo mundo. A gente às vezes fica pensando, nossa, o vizinho é tão legal, eu não vejo aquele cara triste, eu não vejo ele chorar, eu não vejo ele brigar. O que acontece? Por que ele... ele é melhor do que eu? Ele não é melhor do que você. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um está num ponto de conhecimento. E todo... a gente precisa respeitar essas coisas, né? Mas o que você precisa prestar atenção? Que ele já deu um passo. Que tal a gente dar o passo também? Né? Então, é dessa forma que eu vou encerrando e convido vocês a fechar os olhos quando a gente faz a vibração final, tá bom? Então, vamos nesse momento, vamos agradecer ao nosso Pai por essa bendita oportunidade de estarmos aqui nessa casa de amor, de oração. E te peço, Pai, vibrações de amor para o universo todo. Onde quer que se encontre um irmão em aflição, um irmão em dor, que este amor florescido aqui neste momento possa se transformar uma bola de luz, de amor e que percorra a cada canto do universo, Pai, onde se encontra um filho com dor, com aflição. Vamos vibrar também para o nosso planeta, para o nosso país, para os países em guerra, que eles possam estar resolvendo esses conflitos e que tome conta do seu povo. Vibrações de amor para os nossos governantes, para os nossos hospitais, por cada leito de dor, para as famílias em desespero, para as famílias que têm os seus fentes queridos no hospital, que possam esta vibração de amor chegar a cada um como bálsamo de alívio e de acalanto. Vibrações de amor para os nossos irmãos menos esclarecidos das bendiciárias, para os asilos, creches, e eu peço, Senhor, vibração de amor para todos nós que aqui estamos, que nós possamos voltar para casa em paz, em segurança, que os anjos da guarda, o mentor espiritual de cada um, que os nossos anjos de luz possam tomar conta de todos na volta e que todos que aqui vieram hoje possam encontrar e sair com aquilo que vieram buscar. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Muito obrigado, gente. Obrigado, gente.